A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam-se ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Querido irmão, querida irmã, a prática religiosa não pode ser usada para enganar as pessoas, não pode ser feita de aparências, não podemos viver na base do fazer de contas. Somos chamados à autenticidade, à seriedade do seguimento da palavra do Senhor e à prática desta palavra. Jesus está diante de pessoas que sabiam todas as coisas. Certamente tinham na ponta da língua tantas das leis, os mandamentos, as prescrições que passavam de seiscentas que eles tinham criado. No entanto, faltava-lhes a seriedade na vivência da palavra. E assim, muitas pessoas, por não saberem de cor todas estas normas e leis, relaxavam na prática da religião porque parecia-lhes impossível seguir a Nosso Senhor, seguir a palavra de Deus. Aqui existe um grande e sério apelo que vem da parte de Nosso Senhor e de Sua Igreja para superar esta duplicidade que se transforma em hipocrisia, em fingimento, na prática religiosa. Deus nos conceda esta autenticidade, esta abertura de alma para que estes ais de Jesus nunca venham sobre qualquer um de nós. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto